Olá, sejam todos muito bem-vindos ao resumo de hoje da novela Império. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quinta-feira, 9 de setembro, no capítulo de hoje... Depois de flagrar Maurílio entregando uma mala cheia de dinheiro pra Mary e a Marta, alegando ser pra pagar os salários dos funcionários, Cristina vai enfrentar o rapaz e questioná-lo sobre a origem do dinheiro. A sobrinha de Cora se nega a usar a grana de Maurílio sem que antes ele comprove que o dinheiro não é proveniente de nenhuma fonte ilícita. Surpreendendo o noivo, Marta fica ao lado de Cristina e afirma que Maurílio esconde segredos demais e que quando ela conheceu o rapaz, ele não passava de um biólogo com poucas condições financeiras. Marta fica desconfiada do enriquecimento repentino do noivo. Na cadeia, José Pedro vai recusar a ajuda de Cora e afirma que Merival é seu advogado e que está resolvendo seu caso. Tentando convencer o rapaz a ceder, Carmen vai dizer Eu conheço os métodos do Merival, são diferentes dos meus, eu vou direto ao ponto, o Merival segue a lei, eu pego um atalho e te tiro daqui bem mais rápido. Mesmo assim, José Pedro recusa a ajuda da advogada. Cora ainda vai dizer ao rapaz que gostaria de conseguir tirá-lo da cadeia pra poder cobrar a dívida em beijos. Ao sair da visita, Cora vai discutir com Daniele e vai exigir que a ex-esposa do rapaz saia da cadeia imediatamente. Daniele vai acabar percebendo que a tia de Cristina está apaixonada por José Pedro e vai se divertir muito com a situação. Tentando criar ainda mais confusão com o rapaz, ela vai sugerir que Cora conheça Amanda e afirma que José Pedro está noivo da sobrinha de Maria Marta. Claudio e Felipe vão aguardar na delegacia pra prestar depoimento sobre a briga que os dois tiveram no bar. O pai de Henrico afirma que o cozinheiro poderá ser indicado por tentar agredi-lo, e Felipe pede que Claudio afirme ao delegado que tudo não passou de uma briguinha boba entre os dois. Com a negativa, o cozinheiro afirma que acusara Claudio de ter assediado ele no bar, e vai lembrar que o fato dele ser seu funcionário pode colocar o cerimonialista em maus lençóis. Claudio vai ligar pra Beatriz, contar que está na delegacia, e pedir que a esposa chame um advogado pra ajudá-lo. Ele ainda vai dizer que acredita que Felipe esteja apaixonado por Henrico, e que o rapaz está fazendo de tudo pra proteger seu filho. Enquanto isso, Felipe liga pra Henrico e conta pro rapaz que foi parar na delegacia com seu pai, pra impedir que Claudio consiga provas contra o filho. O chefe de cozinha vai se desesperar e despejar um monte de ofensas homofóbicas contra ele. Maurílio, Cristina e Maria Marta vão continuar a debater as origens do dinheiro do rapaz. A irmã de Elivaldo vai ficar muito irritada quando Marta acabar aceitando o dinheiro do noivo, mesmo sem comprovar sua origem. Dando um passo afora na garota, Marta vai falar Você não se mete, deixa de ser politicamente correta. Nós temos o pescoço da império pra salvar. Ao sair da sala da presidência, Maurílio vai esbarrar com Ismael e vai humilhar o funcionário devido a falta de atenção. O noivo de Maria Marta ameaça demitir o funcionário assim que assumir a diretoria da empresa. Assustado por ter sido maltratado por Maurílio, Ismael vai reclamar do rapaz com Maria Clara e vai deixar a filha de Marta chocada com as atitudes do futuro padrasto. Na sequência, Cristina e Maurílio vão discutir mais uma vez nos corredores da empresa. Ainda furioso devido às suspeitas da moça, o rapaz vai dizer Depois que eu me casar com a Marta e eu assumir o comando da empresa, as coisas vão mudar aqui dentro, e muito. Sem baixar a cabeça, Cristina afirma que tem uma carta na manga contra Maurílio e deixa ele curioso sem saber do que se trata. Quando ela sair de perto, o rapaz vai falar sozinho e ameaçar acabar com a vida de Cristina. Maria Clara vai ouvir o comentário de Maurílio e vai ficar muito assustada com a atitude do noivo da mãe. Tentando prejudicar ainda mais o pai, Enrico vai ligar pra Tel e contar pro blogueiro que Claudio foi preso por conta de uma briga que teve em um barguei. Empolgado pra publicar a notícia em seu blog, Tel vai exigir que Érica vá até a delegacia e tire fotos do cerimonialista no local. Cristina vai ligar pra José Alfredo e contar tudo sobre a discussão que teve com Maurílio na empresa. A filha do comendador conta que o rapaz afirmou que possui uma grande fortuna fruto de uma herança da família. E decidido a descobrir quais segredos seu rival esconde, o comendador vai mandar Josueira até São José del Rei e descobrir tudo sobre a vida de Maurílio. Tentando investigar a vida de Cristina, Maurílio vai até o camelódromo e paga Marcão pra que o rapaz lhe dê informações sobre a irmã de Elivaldo. Ao notar a quantidade de dinheiro que vai receber, o vendedor aceita a proposta e promete ficar de olho em Cristina e seu irmão. Merival vai chegar à delegacia pra auxiliar Claudio e vai se informar mais sobre o caso. O cerimonialista vai entregar pro advogado o gravador contendo as provas que ele conseguiu contra Enrico e pede que Merival ajude Beatriz caso ele não saia da delegacia. Enquanto Claudio e Felipe prestam depoimento pra polícia, Magnoli e Severo invadem a delegacia pra defender o cerimonialista. Os pais de Robertão dizem pro policial que o cozinheiro assediou Magnoli durante a festa de casamento e causou maior confusão no local. Os dois mentem pra polícia e inventam que Claudio marcou o encontro com Felipe pra repreender o rapaz por ter dado em cima da mãe de Maria Isis. Em seguida, eles vão dar entrevista pra alguns jornalistas sobre o caso e se animam com um momento de fama. Merival vai até a joalher Império pra encontrar com Maria Marta. A viúva do comenador vai entregar o dinheiro que conseguiu com Maurílio pra que o advogado da família tire José Pedro da cadeia. Marta exige que Merival volte com seu filho são e salvo. E enquanto isso, ainda preso, José Pedro teme pela sua integridade. Após ficar sabendo por Daniele sobre a existência de Amanda, Cora vai ficar em casa pensando em um jeito de afastar a sobrinha de Maria Marta do seu caminho pra que assim ela consiga ficar com José Pedro. Ao final do capítulo, Maurílio vai invadir a sala de Cristina e ficar imaginando como vai ser quando ele assumir a presidência do Império. Sentado na antiga cadeira de José Alfredo, o noivo de Maria Marta vai atender uma ligação misteriosa e vai afirmar que ele é dar um fim em Cristina de uma vez por todas. Esse foi o resumo de hoje da novela Império. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho